Aqui canal Gordinha Cefescura Falando aí diretamente pra galera lá do Pedal Digital Galera do Pedal Digital, boa noite aí Flávio do Pedal Digital Ao pessoal do Superação Quero convocar aí a galera geral Pra Copa A Copa ABV De MTB que acontecerá agora Dia 7 do 11 Lá no Parque Linear Em Parelheiros Então a convocação aí é geral Peço aí pro pessoal do Pedal Digital Também a sua convocação Pessoal do De Guarulhos Pessoal de Mariporã Pessoal de tudo quanto por região Zona Sul, Parelheiros Fora do Estado de São Paulo que acompanha o canal Gordinha Cefescura A Copa ABV de MTB galera Vem aí com a premiação De R$ 1.000 para o primeiro Da categoria Elite R$ 300 para o segundo E R$ 200 para o terceiro Categoria feminino Vem também com a R$ 1.000 para o primeiro R$ 300 para o segundo Para a segunda E R$ 200 para a terceira da Elite Olha aí meninas Uma bela premiação Você que está aí no MTB e é forte A convocação vai ser geral Canal Gordinha Cefescura Vai estar lá cobrindo esse evento Fechando com assessoria Que trabalha aí na Os nossos eventos Então a convocação aí é em peso Para a Copa ABV de MTB Lá no Parque Linear Em Parelheiros Eu conto com a presença aí de todos Para esse mega evento aí Sorteio de vários brindes Sorteio de uma bicicleta Aro 29 Da marca First E dentre tantos outros brindes Que ali a Copa ABV e MTB Galera Vai dar para vocês Então eu conto com a presença aí Da galera do Pedal Digital A galera do... De tudo quanto é buraco aí Que tem MTB E que está afiado aí galera Comparecer aí Nesse grande evento aí Que vai ser a Copa ABV E a cobertura vai ser do canal Gordinha Cefescura Então peça aí a galera do Pedal Digital Flávio Flávio um abraço Para você E muito obrigado aí E você que não conhece o canal do Flávio Pedal Digital Vai lá nas redes sociais Está no Instagram Está no Facebook Está no... No Youtube E com certeza também está no Tik Tok Assim como o canal Gordinha Cefescura Está nessas quatro Nessas quatro mídias Então conto com a presença aí de todos